Fala família Lies aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Dessa vez estamos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, vídeozão de estrada Dando um rolê aqui de astrão brabo E vamos acelerar né família? Bora acelerar Dá um rolezinho, curtir o carro Já vai deixando muito socão no like pra gente aí E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Que a gente vai estar juntos sempre né família? Bora lá, bora curtir a nave Astrinha, 2.0, 16 válvulas, aspiradinho Tem Fulltech Carrinho bem gostoso de andar Bem espertinho Já vai compartilhando esse vídeo aí com os amigos que tem Astra Pra ver a preparação, pra ver como é que esse carro se comporta E é nóis família Bora andar, se divertir Sempre na responsa né? A gente gosta de acelerar, mas Sempre acelera onde dá né? Tem um motoca andando meio forte ali galera Será que é uma Uma moto grande? Alguma 300 Alguma 600 650 Agora Dessas novas né? Pela ledzinho lá na O farol não é moto ruim não Mano É uma moto forte pelo jeito Porque Nem Parece que nem fez esforço Pra passar o golzinho aqui rapidinho O duro de moto é isso galera Eles ultrapassam muito fácil Entendeu? Tipo Aí dá uma quebrada nas nossas pernas Ó Aqui vai começar a pontilhadinha tá galera Antes que vocês Briguem comigo Eles ultrapassam muito fácil Entendeu? Porque É rápido né família? Então Tem muito o que fazer não Mano Tá parecendo uma Hornet Pra quem não sabe Eu tinha uma Hornet galera Tinha um Hornetão 2008 Que é o primeiro injetado aí que tem Mano É uma baita moto É uma baita motoca E anda muito galera Eu acho que Sem dúvida aí Nós não anda junto Com a Hornet Eu acho que não anda junto não Não tem o que fazer não Mas vamos lá né galera Brasileiro não desiste nunca né Não sei se tá ligado né Eita Mas só não freia igual ela né Freia forte não colega Pelo amor de Deus Vou colocar esse celular aqui certinho Que se não vai Deixa eu ver se tá piscando Tá gravando Tá gravando Nós só não freia igual um Hornetão né família Aí não dá né Mas Dá pra dar uma Tentar acompanhar pelo menos né Vamos ver se ele vai vir galera Vamos ver se o bicho vai vir Se ele vir ele não vai dar moleza pra nós não Vamos ver Ali atrás É uma Hornet mesmo galera 600 cilindradas 102 cavalos se eu não me engano Mano anda muito Se ele quiser andar na minha frente Ele anda Se ele não quiser Estiver andando de boa também É outra história né Não sei não se ele vai acelerar Ele tá meio Mano Se eu tô de Hornet Se eu tô de Hornet meu amigo E passa um Astra Fogando comigo Mano Eu dou uma carreta nele Você não tem ideia Mas o cara parece ser meio de boa assim Sabe Não sei se ele é muito do acelero não Mas Tamo aí né Tamo aí pra isso Agora ele vai judiar de mim Na retomada aqui Já tá colado atrás de mim Hornetão mano Tá Vai arregar pro Astra mesmo mano Ah não tô acreditando Pelo amor de Deus O cara tá de Hornet mano Não vai arregar pro Astra não Não tô acreditando nisso Ah mano Brincadeira Tem que chamar no alerta mesmo Vamos tio Ai ai Chavei no alerta mano Vamos ver se ele vai vir Véi O cara não vem Ah mano Que desânimo Aí desanima O cara de Hornetão Não queria acelerar né Que desânimo Tem um cruze turbo ali na frente Não sei se ele tá andando forte ou não Vamos ver Agora acho que a Hornet vai vir Só que daí agora ele vai me pegar na subida ali E não tem graça Ai nós tamo um sabugo aí Que é Feio de ver Nossa mano Chamei o cara no alerta Chamei o cara no alerta E o cara não Nossa mano Mano imagina Quem gosta de acelerar aí família Você tá de motoca 600 Um Astra aspirado Te chama pra acelerar Você vai deixar mano Agora ele veio Ai mano Ele veio atrás de mim Mas não cola Entendeu Acho que ele tá meio cabreiro Mas eu fiz minha parte família Chamei no alerta Fiz minha parte né Que bad mano Que bad Nossa Vi o Hornetão Falei mano O cara vai dar tudo nessa Hornet aí Na minha frente agora Nossa mano Aquilo ali dá A minha pelo menos Dava 105 de quarta mano Ou de primeira De quarta Você é louco Dava 105 de primeira Eu dei 242 na minha Hornet 242 mano O bagulho andava Não levava desaforo pra casa assim não É gostoso Ah já que ele não vai vir Vamos meter marcha né família Se ele não quer acelerar Nós quer Esperar nos quebra molinha aqui Vamos ver Quebra molinha é judia pra nós né Pra ele é teta Pode passar mais rápido que nós Cruze turbo Tá do nosso lado Hoje não Cruze turbo Hoje não Um pouquinho é na mesma Família Um pouquinho é na mesma É gostoso Mano Você é louco Olha a retomada desse carro Brincando o bagulho Deu duzentão Brincando mesmo Você tá doido Mano Pegamos um movimentinho Na verdade né Meio chato aqui A hora que dava Pra dar um acelero louco Mesmo aí O hornetão arregou Mano Que bad Nossa Falei mano O pau vai quebrar aqui Com essa hornet aí pra baixo Que isso hein Aí não representou Os Knight Riders Olha o outro astrinho aí Automático Nossa Nunca tinha visto Desse modelo aqui Automático Já tinha visto Igual esses Frentes de trem Aqui né Agora Esse modelo aí não Tem um buraquinho Meio chato Mano E o Cruze já tá Atrás de nós De novo O problema é esse galera Tipo assim Como 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 Aqui é meio Vamos dizer assim É travadão assim Pra poder ficar Ultrapassando e tal Já tá o Cruze e a Hornet Aí atrás de nós De novo Eu dei uma abrida Nervosa deles aí Agora Nessa decidona Que eu dei ali Mas Já estão aí Novamente É que assim né galera Eu não sou de ficar Podando na contínua né Então Não vou ficar Fazendo isso A toa né Mas Vambora Agora o Cruze Tá me empurrando Aqui Bora então Bora então Bora então Dá não né Dá uma segurada aqui Por causa das motocas Galera Tem espaço pra todo mundo Na rodovia né família Independente aí Do jeito que você gosta De andar Tem que entender isso Tem que ter espaço Pra todos Os que andam devagar Os que andam rápido Espaço pra todo mundo Mas é isso aí mano O Hornetão arregou Felizmente Né Foi gostoso Mas O que era pra acontecer Não aconteceu Chamei no alerta Fiz de tudo aí Vocês viram E Simplesmente Não rolou Mas é isso aí Vai compartilhando Esse vídeo Com seus amigos aí Mano Demos duzentão Aqui brincando No Astrinha Lembrando aí Que a gente está No México né Então Jamais repitam Isso aí no Brasa Você já sabe Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar Sempre E é nóis família Mais um vídeo Muito top aí Do Astrinha Na rodovia Dando umas retomadas Acelerando Uma descidona aí E É claro né Tentando dar benga aí Na Hornetão E ela dando uma Bela de uma regada Beleza Valeu família Até a próxima Comentem aí O que vocês acham Se a Hornet Tivesse acelerado Ia ter dado pra brincar Ou a gente ia ter tomado Uma benga astronômica aí Comentem aí Pra gente saber Tamo junto família Vocês já sabem Então foi sorte Sempre foi Deus E agora fui Tchau